Fala galera, meu nome é Jorge e hoje eu vim compartilhar com vocês uma maneira de conseguir criar legendas através do CapCut e conseguir por lá um probleminha que surgiu com as últimas atualizações do CapCut que é não conseguir mais exportar essas legendas em formato .srt eu descobri que ainda existe uma forma de exportar essas legendas com o CapCut e alguma ferramenta extra para conseguir exportar essa ferramenta em formato .srt sem pagar nada vamos lá aqui eu tenho um vídeo que eu já coloquei aqui no CapCut eu utilizei aqui as legendas automáticas, vim aqui em texto vim aqui em auto captions, coloquei em português e gerei as legendas depois que eu girei essas legendas eu fiz todo o trabalhinho de edição, vim aqui em captions fiz todas as edições que eram necessárias e aí eu vim salvar e genualmente sem saber que essa atualização tinha acontecido eu vim exportar, desmarquei aqui vídeo export, auto export e quando eu fui procurar aqui a legenda não tinha mais opção de exportar somente o arquivo da legenda e aí eu já fiquei triste né, porque eu tinha gastado bastante tempo editando aqui a legenda na expectativa de conseguir exportar como eu sempre fazia e aí eu fui pesquisar se existe uma forma de eu conseguir exportar essas legendas ainda encontrei esse post aqui no Reddit ensinando passo a passo eu vou resumir aqui para vocês basicamente você vem aqui e clica em qualquer lugar aqui no CapCut e aí vai aparecer detalhes sobre o seu projeto e aí vai ter o nome do seu projeto que no meu caso aqui é o 04112 e a localização onde ele está salvo e isso aqui que você precisa ver ver todo esse caminho aqui e aí você vai seguir esse caminho na pasta do usuário appdata local CapCut user para algumas pessoas esse appdata não vai ter não vai aparecer porque ele é um arquivo oculto certo e aí o que você vai fazer você vem em opções e vem para procurar aqui a opção de exibir os arquivos ocultos e aqui mostrar arquivos, pastas e unidades ocultas você vai clicar para selecionar vai aplicar aí ele vai começar realmente a aparecer essa pasta appdata você vai lá vai procurar vai procurar no appdata no meu caso aqui né appdata local CapCut user data projects e aí isso aqui que eu praticamente ilegível para mim já dentro da pasta seguindo esse caminho eu vou encontrar esse caminho aqui ó draft content então o que eu vou fazer eu vou só copiar esse draft content para uma pasta da minha preferência e aí dentro desse draft content eu vou ter a informação da legenda salva eu só preciso transformar esse arquivo que está em json para o formato .srt já existe uma ferramenta online para isso eu vou compartilhar o link com vocês na descrição e essa página aberta você vai escolher o arquivo draft content no meu caso eu já deixei o arquivo salvo aqui na outra pasta draft já ficou aqui o arquivo draft content .json e aí eu vou clicar aqui em generate e aí ele gerou já com o nome aqui olha qual o tipo que eu quero eu quero em txt eu quero sem o time code eu quero srt eu quero srt então marquei aqui o srt vou salvar e aí quando eu salvo beleza já tenho a minha legenda e eu já tenho aqui a minha legenda toda feita com os time codes tudo bonitinho tudo nos conformes já para o meu uso eventualmente pode ser que aconteça algum erro eu não garanto essa ferramenta mas para mim ela funcionou muito bem então você dá uma revisadinha na sua legenda e já pode usar aonde você quiser se esse vídeo te ajudou de alguma forma deixe o seu like o seu comentário e se inscreva no canal considere também fazer alguma compra através de um dos links já associados da Amazon que eu vou deixar aí na descrição você pode comprar algum dos produtos que eu indiquei mas também pode só clicar aí no meu link e fazer a compra que você desejar desde que você esteja com o carrinho vazio porque senão a Amazon não vai considerar a compra uma indicação nula valeu até mais não vai considerar que você esteja